Dá uma olhada aqui, rapaziada, dá uma olhada aqui, ó, falta só 249 pra nós terminar a nossa estação entre a vida. Começou terça-feira, hoje é quinta, já vendeu quase tudo, rapaziada. E eu vou vender mais três e duas agora, três e uma, apesar de estar impressionado com o alto, né? Rapaziada, alguém vai levar pra casa essa vega por apenas 50 de ar. Daqui, daqui, daqui. Eu quero a minha, a minha, a minha, a minha filha, tá? Número 4, 4, 4, 4, 4, 24, o que que é tu? 24 é o número de viado, eu sou 4, 4, 4, 4. Eu sou o Bote-Pau. Bote-Pau. Eu sou o Homem-Aranha, eu quero o número 26. Não, 69. 69. Mas já, ó, mais três números vendidos, então corre, garante o seu número, que a hora é agora, meu amigão. Não perde tempo, garante, 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 que tá acabando. Quando é amanhã não tem mais. Desliga aí, vem cá, vem cá, vem cá. Bote pra baixo, pega na perna. Bote pra baixo. Pega na perna no braço, cara, pega na perna. Parando, o povo aqui é doido, então não perde tempo. Garante o seu número. A hora é agora, é isso aí, tamo junto, valeu.